Eu vou ocupar que não vou ter que me cumpelhar e ocupar de novo Pode ser pra Cotique, sempre Minha reputação me precede Napoleão pode colocar Devolada à deusa Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você perdeu sua esperança Eu não sei quem eu sou Eu sou o sangue do Shil Agora pra isso daqui A primeira capela O templo da dama e santuário é chamado de Capela do Graal E é apenas construído em lugares que a própria dama apareceu para os seus adoradores Esse é o local mais frequente onde os cavaleiros errantes são permitidos beber do Graal Se tornando cavaleiros do Graal Como Capelas do Graal são quase construídos pela nobreza Muitos são feitos de pedra E de um estilo Não esquece Ahn... 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 E tem um vidro também com um desenho cheio de desenhos da dama, seus servos e dos grandes feitos da Cavalaria como a sua forma dominante de decoração A capela mais sagrada da Bretonha É a primeira capela, na província de Bordelot Fundada por Marcos de Bordelot Um dos companheiros do Graal No grande salão, onde ele foi visitado Pela dama Você consegue ver um Padrão de arquitetura De todas as capelas futuras Mas isso não é muito comum Porque o salão já existia Mas tudo bem, vamos lá Essa capela atendeu como As profetisas do Graal Para pelo menos três Damas do Graal E para pelo menos dois Cavaleiros do Graal, todas as vezes Eles ficam cuidando do lugar Todos os grandes nobres da Bretonha Pagam tributos Para sua manutenção Mas o Duque de Bordelot Está disposto a pagar a maior parte Então a gente vai ganhar mais três níveis de recrutamento Para cavaleiros do Graal e guardiões do Graal Tempo de recrutamento menos um Para esses cavaleiros E reposição mais 15% Para toda a facção Para os cavaleiros do Graal E os guardiões do Graal Cavaleirismo mais 50% por turno Corrupção em província de Jacentes Menos quatro Corrupção menos seis Perfeito Perfeito A marca que não está feita é a do vinho Que antes da o dinheiro agora não está nada Então é lixo Você pediu por um boon Parque e eu vou ver se ele está dentro do meu poder de dar Eu não sei o que é isso, não sei o que é isso Aventuras do iFood Deve ser mesmo Daqui a pouco a pessoa vai trazer o bagulho de a pé Só queria comer, estou com fome Ah, mas o lugar que está aberto de madrugada Já está acostumado Ah, ah, ah Está envergonhando o perfurante confederou o Skelling Aí passou vergonha, hein, Eagle Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah 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 Não vou subjulgar os vampiros, né Por razões óbvias As meninas de Bretonnia, que você teria sobre mim? Bom Cruzada para acabar com o ultimo vampiro? O que é o ultimo vampiro? Chikatai? Ah, eu nem sei se ela está viva ainda, tem que dar uma olhada Eu acho que os dois irmãos juntos devem chutar ela Que dá até dó, vixi, o cara se devastou a parada aqui Devastaram as duas que a gente entregara pra eles O que é o seu behest? A fortuna te favorece Tem que ficar acampado aí mesmo e esperar um momento pra desembarcar na água de novo Aqui ainda falta um turno A glória da senhora está em você Fique-o Melhorar aqui o projeto da torre Napoleão Vamos vir para o cemitério de Dracarys Minha força e sabedoria são suas Muito bem Se você insistir Sim Pegue-os abaixo Não, não 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 Se for Se for Eu acho que vou deixar a catapulta mais ou menos aqui para não tomar dano. Pra vocês que tem vídeo de vanguarda pode ficar mais pra frente. Meus cavalinhos, é que não tenho a esconder vocês. Eu posso sair correndo que nem um louco para o outro lado ali e quebrar um outro portão para destrair eles. Só de sacanagem. Criança de luz. Criança de luz. Por favor desce a senhora! Para a senhora! Nós servimos o rei! Criança de luz! Estão colocados! Várias, vamos mudar aqui, não tem uma torre mais level 3. Essa torre é level 1, parece. Level 2. Parece que eu não estava contando que vocês iriam ativar essa torre aí. Chega sete! Várias, prepara! Marques! Verso para a vanguarda! Calça todos! Parabéns! Parabéns! Verso para os marques! Não tem uma torre. Desenvolvido! Corra, cara! Desenvolvido! 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 Vai ser feito! Desenvolvido! Desenvolvido! Nós lutamos para a Bretonnia! Norcoman! Desenvolvido! 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 Essa cobre das sombras foi pontual. Ainda bem que a Guarda Argenta tem resistência. Não vai doer ainda, mas... Quem tem cobre das sombras é que não soltou nenhuma vez a outra batalha? É a Morath? Provavelmente é ela. É. Sim, meu Lord! Vamos lá! Lá! É uma honra! Nós vamos abençoar! Eu vou ajudar! Eu estou com você! Eu vou ajudar! O que está acontecendo? Com haste! Nós estamos prontos! O que está acontecendo? Deus! Eu vejo muito! Vamos lá! Me ajuda! Essa é a minha arma! Release! Bowman, atire! Pronto! A gente quebrou aqui. Já dissemos o Reel para destreir a Moraphia. Vamos vir para cá agora. O Gagão pode vir para cá. Tente acertar aqueles campeões salteadores ali atrás. Para não, se você parar você morre. É isso aí! Sem erro! Vem para cá! 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 Te storming! Vem para cá! Amoraphia. Vem para cá! Vem para cá! Não vou encontrar! Edwarns! Lodge! Catapulta acerta as sombras ali atrás Por dois inimigos destruídos Avança aqui Ai, 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 ai A Laph tá voltando Vou jogar mais uma árvore Pra incomodar a vida deles Nós estamos prontos Para a senhora Nós servemos a nossa necessidade Para o Grail Ataca! Avança o atuador E você vai descansar, dragão Rápido, rápido, rápido Sopra, sopra, sopra Tipo de falha, dragão Você tá sacanagem na minha cara, né? Seleção natural Ela faz bem Eu às vezes Para algumas pessoas, né dragão? Ela é só se soprar e sair fora Mas se não se soprar Então acontece A Valaria pode entrar aí agora Melhor se descer também, já fizeram um bom trabalho, descer com tudo. Cavalaria tá entrando ali, vai pegar os arqueiros que tá tudo machucado já. Muito melhor que o cenário que a gente tentou a primeira vez. Preciso para a chance, knights! Não fique tirando X no Camorafio, você não é guerreiro. Senhor de Bretonnia! Preciso! Serve a Anapé! Spurzax! Vídeo! Mano de Bretonnia! Amigo, você tem problema dessa aí, velho? Tomem de Bretonnia! Colores, at speed! Sua ordem? Vamos, para a glória! Arte e pronto! Prontos para as ordens? Carrega-los! A morte para os inimigos! Acontece! Rápido, larga! Sai daí! Sim, meu Senhor! Por favor, desce a senhora! O grande do Enchantress está fazendo seu colegio! Quais ordens? Quais ordens? São os inimigos! O rei! Basta-o! O rei querido? A lade! A senhora vai! A senhora vai! Caramba! O Vão de Graal é minha! Põe-la! Apenas a Bretonnia! A senhora! A senhora! A senhora! Nós vivemos para servir! Bretonnia! Atenção! Fique com a senhora! Pegue-se! Põe-se! Fique-se com bolsas! Para o rei! A senhora vai ajudar aqui! Boa! Para a senhora! Atenção! Para o rei! Para o rei! Magico! Nosso rei! Fique-se com a senhora! Prontos para os ordens! Nós servimos nossos necessários! Honorable e clara! Agora foi! Agora foi! Aí! Só estou cagando com o filho de base de novo porque foi burro! Nossa! 50 mil de pilhagem! Mas não vou conseguir pilhar e ocupar então! A druki não joga bem! Minha força e sabedoria são suas! Minha Tennessee! Minha decisão requerida! E aí! Para demorar, jeden blamingum! Cara, eu quero plantar no inferno, principalmente. Quero plantar coisas no inferno lá. O que em teoria eu já estou fazendo, em partes. Afinal, Albion é a minha maior plantação. Procurando mais forças que eu possa melhorar aqui. A forja nos dá forças. Esse aqui é o level 4, maravilha. Aqui também. Ouro, adoro ouro. Muralha, level 3. E aqui pode colocar... Vou ter dinheiro para fazer moinha agora, mas está de boa. Os heróis dos Von Karchen estão arrebentando essa posição ainda. Os heróis dos Von Karchen estão arrebentando essa posição ainda. E aí E aí A gente vai escolher lá, na real. Mas se eu pagar no dinheiro, sinceramente, é melhor para comprar ligando no lugar, velho. Porque no iFui o preço é mais caro. Isso aí é fato. Nossa, até 10 horas chegar a minha agenda, eu estou no lucro, velho. Porque, meu Deus, cara. Faz tempo que eu não faço porteiro, né? Então lá vou eu. E aí E aí Pago E lá Vá A Vá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A glória da senhora está em você. Vai ser assim. Você sabe quem eu sou? Em qualquer lugar. Você precisa bater de boa, então eu vou voltar com você pra gente colocar umas tropas aí. Pode ir pra cá. Lidia. Lidia mais um turno tá full também já de exército. Acho que o cara aí morreu que tava aqui pelo visto? Não, ele tá aqui. Slave. Tudo que eu tô entregando pra contigo ele tá passando atrás e devastando. É um corno mesmo. Ficar mais um turno com a Lidia parada pra recuperar aí. Esse aqui tá full. Só tem que colocar essa melhoria aqui. Direitos no tempo de recarga. Pros pegos os... Ataque despedaçador. Com certeza. Beleza. E... Aqui é resistência física. Esse daqui eu vou mandar para... Deixa eu ver, deixa eu ver... Pode ser pra cá. Vamos ajudar aqui Slave ali vendo. O reiço já tá encaminhado pra andar aí pra onde eu pedi. Ahn... Mais uma forja aqui em Marimburgo. Mais uma forja aqui em Marimburgo. Faz um moinho aqui. Level 3 aqui do negócio e não tem mais dinheiro pra nada. Então só passemos. Protector da raiva. Marimburgo. 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 Aqui eu faço tudo cara. Porteira, secretária... Que a gente vai precisando a gente faz. Deixe o suplicante venha em frente. O Boris tá passando mal lá em cima do deserto do Carlzinho. O Boris tá passando umOST do deserto até a Skad one. Em, no! Hum, esse problema eu não tenho, infelizmente minha família é muito ativa no zap, quem quiser saber de alguma coisa é só mandar like e o pessoal fala, isso ai já é demais né Caralho, namorado, eu tô com a maior fome velho, caralhos da tormenta, vamo lá velho A migração pode, não, mas não desaparecer pra ganhar penalidade de ordem pública velho, é um lugar que já tá difícil de estabilizar ai Vou se aproxegando ai, Louren Que que é isso aqui? Monólito dourado, esse monólito gigantesco é constantemente fustigada pelos ventos de xamon Muitos caçadores de tesouro já buscaram essa estrutura lendária, mas foram todos de pensar que conseguiriam pôr as mãos nela Hum... Eu vou te acampar Ah, não vai dar pra acampar Curioso caso de quando você anda acampado, tira a instância e põe de volta e não dá pra botar de volta Franciscus, vem voltando ai Lídia Pode voltar pra água A gente vai vir pra cá Minha Lady Cords A glória da Lady Cords Boa Em teoria as terras do Império estão livres de ameaça agora Tirando o Durto, né Que... É um problema a ser resolvido ai Inclusive... Tá chegando a hora de eu bater nele hein Só quero resolver esse problema de Norsk aqui mesmo O problema é que se eu resolver o problema de Norsk, eu já tô em guerra que todo mundo tá em cima de Norsk Então vai começar a descender todo mundo pra cá também Então vai ser meio que infinito esse probleminha aqui Mas eu tô agora com um... Dois... E... É, eu vou mandar esse charge pra cima também, vai Três full stacks aqui pra cima É melhor Três stacks da pra gente resolver todas as tentas que tiver descendo aqui Três stacks da pra gente resolver todas as tentas que tiver descendo aqui Você... Eu ia mandar você pra ajudar também contra o Norsk Não, você tá indo pra Slave Atacar o Norsk pela direita É, antes que também destruir a facção logo do Karen aqui Antes que o Koltat vira vassal dele No próximo turno vai ter umas forges pra melhorar aí já, hein No próximo turno vai ter umas forges pra melhorar aí já, hein É bom guardar esse dinheiro, que a forja é cara Estou ganhando nove mil dos vassalos, ela pra mim ainda tá negativa O que? O que? Sim? Eu estou prontado para falar Eu espero que suas palavras seja inteligentes Quanto nada As respaldas foram alguns dos vassalos Eu ac梱to Todo mundo me ama, todo mundo quer sair me ameaçada Lord of... At your service Armado em face Bem-vindos amigos, vamos esperar que possamos vir a uma acreditação Está vivaço Lens de defesa com o Henrique, pode ser Vamos fazendo amizades Zulricka Lord of the night Você sabe quem eu sou? Lord of the night Estou brigando com uma galera, mas pelo menos é reduzido o número de inimigos dele por hora Quem sabe ele consegue botar ordem na casa Vamos ver Eu confio Chegamos a 10 mil de cavaleirismo Qual a nossa recompensa? Nenhuma Qual a nossa recompensa? Nenhuma Se não, mas é 18 mil de vidas Fiquei mais com obrigação É foda Existe O suplicante venha em frente. O Ink é um elfo que não quer ser meu vassaldo não. Se eu participar da guerra contra o Helma, eu jogaria o Bohemond em cima dele pra você, né? Pra te dar uma força. Mas o Bohemond vai estar muito ocupado com o Zeg, então eu não queria jogar ele em cima agora. Amém. É difícil você chegar lá a tempo, por exemplo, pra mandar um exército pra ajudar o Bohemond ali. Posso mudar o que eu tava levando pra Kislev, já que Kislev em teoria tá mais controlado, e mandar pra lá. Ou eu mando pro Lui depois que eu terminar de bater na Sylvanic, só falta uma cidade. A galera da Arábia foi todo mundo de base já, né? A Repance, o John... Dessa vez não deu pra ajudar. Eee, depois de duas horas esperando cancelar meu pedido. Que maravilha, não? É de foder mesmo, velho. O Volcarron morreu também. O Volcarron morreu também. O Volcarron morreu também. A morte ao inimigo! Toma ai Cotique. Guardião! Você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui. O que eu posso pegar pra preencher esses espacinhos? Pega o guarda de alguém, então que você perdeu. Eee... Vamos com uma Fakes Arcana agora. O Drogão passou vexame. Você pode ficar aqui. O Devoteio da Lady. O Devoteio da Lady. O Devoteio da Lady. Senhor! Você sabe quem eu sou? Ahn... você pode desembarcar aqui, não sei onde está o cara do Slavin lá, mas não acho que está perto aqui não. Se tiver, ferrou. Para você então, amiguinho, eu vou tentar te mandar para ajudar aqui o... Borre-Monde, velho. Passar a área chegando aqui. Pelou e não mexi, achei que tinha mexi de primeiro. O seu plano é um bom. Pronto, acabou a gracinha aqui. Tchau Vlad. Silvânia finalmente destruída. E vamos construir as forças que eu falei que estava pendente para esse turno, né? Ahn... aqui ainda não. Crassia. Crassia é level 4. Acho que o cara é level 3 aqui. Aqui também é level 4. Vamos ganhar muita armadura logo logo aí, hein? Aguarde e confira. Ok, passo o turno. Encontrei seu péssimo jantar de novo, já que tem, sei lá, essa bosta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Sai daqui mendigo, sai imediatamente, não quero falar com você. A meta é essa. É o camponês com a armadura mais escolhida. A meta é essa. Passando aqui no mesmo. E agora eu falo, não quero falar com você. Assim para o outro. Pensando que acima do seu tamanho. gone e đấy. Isso pronto, enquanto seja o mano. Dime por pan, assim닥 a parede. Ele fracasou dizer. Vamos ganhar habits. Calma aí, estou quase finalizando aqui. Já está certo isso. Aparentemente está. Espera aí. Dessa vez não cancelei meu pedido, obrigado. Eu sou o sangue de Gilles. Ok, estou com você. Você sabe quem eu sou? Vamos subindo para cá, acampado. Glória se espera. Eu estou com medo de subir em marcha, porque não sei se o Daniel está descendo contra o exército. Eu estou com medo de subir em marcha. Então vamos em marcha mais para cá. Eu estou com medo de subir em marcha. Muito bem, eu vou. Para lutar dentro da cidade, velho. Ajudando os Elfos aqui. Não sei se você guarda ação deles e está full já. Ah, está full. Qualquer ajuda é bem-vinda, afinal brigar com o Egrin não é fácil não. Ainda tem o trauma da campanha passada. Aqui, pode ficar machucando o exército desse cara aqui. Passar área do carilho. Voltamos a uma onda de fracassos do general aqui. O cara é perito em fracassar, velho. Floresta de Arden, pode colocar uma fazenda também. Fazenda nunca é demais. Cara, se ele acertou 60% do que ele fez é muito ainda, chutando alto. Por favor. Por favor. Por favor. Deixa eu ver quem é o próximo general que eu vou tentar montar outro exército aqui. Próximo general é o... Listero Valente. Listero Valente. Uma maneira que eu não usei ainda. É só olhar as fotos aqui, né? Tá... Então, esse daqui eu já usei. O chapéuzinho eu já usei. Tem um poder de ser esse daqui. Tem um poder de ser esse daqui. Gautier aqui. Esse aqui usa a espada de duas mãos? É. Então... Lister... Ou... E caralho. Listero Valente. A lente. Beleza. Que herói nós temos aqui disponível? Arista Encantadora. Essa pode ser uma dos céus. Essa daqui. Essa daqui. O que é o seu melhor? Eu vou ser recompensa. Você... Você... Tá com dois votos primeiros liberados. Maravilha. Vamos colocar aqui já que você tá com o voto liberado. Esse cavaleiro aqui. Dois desse. Hum... Pode ser o escudeiro. Quer escudeiro usar o espada de duas mãos também? Aí a gente deixa você sem cavalo pra ficar estiloso. Que estilo ganha... Ganha ponto. A gente não sabe disso. Eu tenho dois mil aqui. Trofo de pinga. É pra gastar. O que eu posso gastar? Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui. O Cavaleiro Verde continua falando que ele tem ponto pra ganhar. Não tem nada de ponto aí, amigo. Esquece. Viu como testam tanques na Alemanha? Vi nada. O que tem tudo? Não tem nada de ponto pra ganhar. Esqueciam. O que é isso. O que é isso. O que é isso. O que é isso. O que é isso? Uma cerveja na pão do canhão, se ele conseguir passar a trajeta sem derramar, ele é aprovado Então tá certo Confesso que duvido bastante que seja assim Parece muito fanfic Muito bom Deixa eu ver Mais um vídeo pra janta Não é um passo mais, estranho Você não está caminhando minhas terras sem a minha bênção Que você não tem A chileia foi de base, eu errei o louco A máquina não sabe teleportar com nada que ela tem na explosão dela Bota marítima, portal das fendas, não sabe se usar nada disso ai Se a senhora quiser Minha reputação me precede O padre pode colocar aqui Reduzir mais ainda o cooldown e O tanto de corrupção que a gente tinha da região E aumenta a liderança do exército agora também, muito bom Armada em fé E que mais Pode colocar a pele impenetrável De pan aqui Marcanista convoca os espíritos bestiais da natureza E reveste sua pele vulnerável com resistentes poucos e peles Perfeita Francisco O exército está pronto de novo Não sei se eu mando você de novo para ajudar aqui contra os elfos negros Parece que está sob controle a situação, mas acho que é bom mandar É só para garantir Se eu vim por aqui acho que vai dar ruim porque tem um full stack ali É melhor a gente desembarcar num lugar mais seguro O cara é o lugar mais seguro que está foda, vou ter que ser lá embaixo O teu bot já foi todos já Achei que tinha pegado todos já A fortuna te favorece Nós nos conhecemos antes Tamo de volta ai Cotique Eu amo você Eu sigo Zinch alone Eu sigo Zinch alone Lugubre 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 Já fica ai aqui quietinho Usa me te droga, meu Diga Inclusive, pode colocar os dois arqueiros desse no exército. Pegasus são sempre bons, né? De hipogrifo, quebraria um pouco minha renda aqui até liberar o terceiro voto. Mas já seria um adianto de não ter que voltar aqui para recrutar. Então, vamos utilizá-los. Finalmente, sucesso? Meu Deus! Está quebrado esse herói aqui. O cara só falha, velho. A maior piada dessa campanha é esse herói. Eu vou te dar uma vez. E ok. Bom, já tem mais três de ensinamentos que foram feitos, sabe? Porque estava 90, a última escolher. Agora a armadura está 96. E vamos subindo. Eu também imagino que não seria tão difícil fazer a máquina usar esses sistemas de teleporte. com uma fenda marítima, ou rota marítima, a fenda do caos aí. Eles só não querem fazer mesmo. Caralho. Da onde surgiu esse maluco, velho? Putz, pior que... Não sei se eu consigo defender esse aqui não, hein? Vou recusar o ataque, velho. Metei o pé daqui, tá ligado? Mais mal, velho. Deve se machucar, tá louco, velho. Mas agora é onde ele está, pelo menos. Ainda não vai. Deve se machucar, não vai. Ah, normal. Mais colheira eu tenho o que a gente bater, que vocês acham, tá ali. Só preciso que ele esteja full. Amém. Opa, esse pedido não foi cancelado, ele está no caminho, infelizmente. Nossa, que luta para pedir um jantar hoje, meu Deus do céu. O cidadão foi perdido porque recuou. Ele não foi necessário. Agora como eu vou meter o pé daqui? Muito bem, se você insistir. Vamos para a vitória! Vamos em marcha para dar a chance de graça para eles. Franciscus, venha para cá. É capaz de ser melhor até ajudar aqui a bater em Skagg. Skagg tem uma guarnição bizarramente forte, mas... se bem que mais elas bateram em Nagaron ali mesmo. Se o Slavin está ali em cima não tem ninguém aqui na direita. A gente pode colonizar a parada. Aqui o Ignin aparentemente... Ele está dormindo ali. Não tem ninguém aqui. E agora, além disso... Pega um destaque anti-grande. Por hora é só. Fazendinha... Fazendinha... Level 3... Minha reputação me precede. Cavalador verde pode ficar nas áreas dele aqui por hora. Seja bem, sua meta não é como você está. Ok, vamos lá. Turno 100. Eu não lembro qual turno que colocamos para a invasão chegar, mas deve estar perto. Você pediu um boon. Como é que o Daniel chegou ali? Ele está aqui no meio do mapa. Eu não chego lá há tempo não. É muito B.O. no caminho. Eu não chego lá. Ai. Cai como eu odeio queimadura. Namora. Chocalhosa. Finalmente declara guerra. Só não quero ficar descascando amanhã. Tchau. 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 Devontista da Lady. A Lady está com você. O que é o seu destino? Eu refuso Deixando minha vida Deixando! Fica mais dor de cabeça pros meus vassalos, mas faz parte Ainda tem mais 3 slots que a gente pode utilizar aqui Uma rede aqui do Grau seria boa e os últimos dois provavelmente pra catapulta O novo sonho da Bretonnia Lá vai, atenção! Fracasso! O cara é muito bom, não tem condições Melhor que ele, só dois dele Chivalrous Próximo turno vai vir umas forjas prontas aí Que que você foi desembarcar aí, Coastal Team? Música Você pediu um boon. Falta, e eu vou ver se é dentro da minha poder de dar. Eu vou ver se é dentro da minha poder de dar. Eu vou ver se é dentro da minha poder. Eu vou ver se é dentro da minha poder de dar. Eu vou ver se é dentro da minha poder de dar. Ai chuta ele ai, tome Vamos pegar esse lugar aqui como base E daqui a gente fica mandando nossos ataques nos orcs A força e honra O rei Luan Arma da ilha Para a reposição Ele está terminado Lidia A fortuna te favore Minha vista é sua Senhor Eu sirvo o rei Luan Tem um lugar Para agora sim Minha força e sabedoria são sua Muito bem Eu vou A glória da senhora seja em você Talabé que lanche forja Talabé que lanche forja 102 Maravilha Um A flora Não É Vá 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 O Constalte bateu no cara? Ah, Constalte, a Cris se perdeu, velho. Por um momento, eu acredito em você, Constalte. Tem que fazer tudo aqui, né, velho? Foda. Não tem um segundo de paz. Estou pensando até, acho que eu vou parar agora, live, já, hein. Preciso recuperar meu sono da viagem, velho. Se eu vou jogar Valhain, hoje eu durmo. Seja por um boon. Sou força 1 agora, hein, finalmente, velho. Tem pra avançar bastante hoje. Pelo menos parece, né. É, acho que eu vou mesmo, gente. Eu nem ia fazer live hoje, pra ser sincero. Eu ia falar, ah, tô desce, está feliz em fazer, né. Aproveitar e ainda marcar uma presencinha aí, de leves. Mas segunda-feira já devo estar zero bala, já. Calma, deixa acabar o turno. É, me despeço. Mas a viagem foi legal, velho. Devo aproveitar bastante. A Wegrin atacou. Pior que eu queria lutar isso aqui defensivo, hein. A gente não. Eu vou deixar pra fazer batalha outro dia.